Escova de dente que combina com sorriso Que combina com bom dia, que combina com a sua pia Que combina com a titia, que combina com a cozinha Que combina com a vassoura no dia da faxina Faxina que combina com limpeza Que combina com beleza, que combina com a beleza da sua prima Que escova os cabelos com escovas coloridas Que combinam com as unhas, que combinam com Pincel que combina com o azul do céu E com amor que vai bem com toda cor Combina com pintura, com desenho e poesia Combina com você no dia a dia Pincel que combina com o azul do céu E com amor que vai bem com toda cor Combina com sorriso, com a beleza da vizinha Combina com limpeza todo dia Pincel que combina com o azul do céu E com amor que vai bem com toda cor Descubra o Mundo Condor Linhas completas em produtos de limpeza, higiene bucal Itens de beleza, pintura artística e imobiliária Condor, todo cuidado pra você e sua casa Condor